O governo do estado fechou uma parceria com um hospital particular de Foz do Iguaçu para a abertura de 50 leitos destinados a pacientes com dengue. Rapaz, Fidel, os casos cada vez mais explodindo, né? Passa a dia, a gente só vê aumentar, né? É muito preocupante, viu, Riva? Principalmente aqui em Foz do Iguaçu, que já são mais de 21.300 casos notificados, 1.500 casos confirmados da doença, isso dentro do ano epidemiológico, e quatro pessoas já morreram vítimas da dengue, sendo que três somente no mês passado. Há dois meses, a prefeitura da cidade decretou estado de emergência. O hospital municipal aqui de Foz do Iguaçu está lotado. É claro que o hospital atende outras especialidades também, mas este ano, dentro deste ano epidemiológico, os casos de dengue cresceram muito e acabaram ocupando muitos leitos. E é por isso que ontem o secretário de Estado de Saúde, César Neves, esteve aqui em Foz do Iguaçu, fechou uma parceria com o hospital privado da cidade para a abertura de 50 novos leitos, para atender especificamente pacientes com dengue. Ele também anunciou outras medidas de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti em todo o nosso estado, com a distribuição de recursos. Vamos ouvir aí o que ele disse. Autorizei a antecipação do pagamento do recurso do Provigia, que é um recurso para vigilância em saúde, num montante entre 9 e 10 milhões de reais, para ser distribuído para todo o estado do Paraná, para que todos os municípios que estejam passando pelo problema das armoviroses possam lançar a mão de forma antecipada desse recurso para fazer um combate efetivo aos focos de dengue e febre chikungunya. Nossa região aqui de fronteira e, claro, também todo o estado está em situação de alerta por conta do Paraguai, Riva, que nós estamos bem próximos aqui do Paraguai e o Paraguai tem hoje 44 mil casos confirmados de chikungunya. Lembrando que chikungunya é transmitida também pelo mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue e são 50 mortes já por essa doença no país vizinho, Riva. Meu Deus do céu, está feia coisa, hein? Está feia coisa, a gente tem que se cuidar, tem que fazer o máximo possível, porque chegou um limite também, né? Lembra da Covid? Chegou uma hora que você não tem mais leito para abrir. Você não consegue mais fazer isso, há uma limitação para essas estruturas. Tem que ter um cuidado total e absoluto mesmo, gente. Fidel Verenga, meu amigo, falando com a gente direto da cidade de Foz do Iguaçu. Obrigado, bom dia, bom trabalho para você, valeu. Vamos acionar a Ana mais uma vez? Pois a situação da dengue também está complicada na região de Londrina, Ana. E aí, conta para a gente o que está acontecendo aí na região, porque ainda é aquele calor que é bem característico para esse período de outono e às vezes vem a chuva, vem a umidade e a coisa só se complica, né? Pois é, Riva, eu estava ouvindo o Fidel conversando com a gente aí sobre a situação em Foz do Iguaçu, realmente bastante preocupante, mas aqui no norte do estado também não está muito diferente não, viu? Só nesse ano já foram confirmados mais de 1.100 casos de dengue aqui em Londrina. No começo desse mês, um idoso de 93 anos acabou morrendo em decorrência de complicações por causa da dengue. Todos os dias são confirmados cerca de 100 novos casos e a situação está ficando caótica. Tanto é que a Secretaria Municipal de Saúde resolveu reservar a unidade de pronto atendimento do Jardim Sabará, a UPA do Sabará, que fica na Zona Oeste aqui de Londrina, para ficar exclusivamente atendendo casos suspeitos e confirmados de dengue. Essa UPA foi a mesma que foi separada para atendimentos de Covid no auge da pandemia e agora novamente fica exclusiva para os casos de dengue. E essa é uma situação, Riva, que ela já vem escalando há alguns dias. Para você ter uma ideia, a média de atendimentos diários na UPA do Jardim Sabará era de cerca de 380, 390. Nos últimos dias, esse número está chegando a quase 800, ou seja, mais do que dobrou o número de pessoas procurando por atendimento e a maioria, boa parte, estão com sintomas de dengue. É por isso que agora, além da unidade ficar exclusiva para esse tipo de atendimento, eles vão fazer também uma unidade extra, bem ali do lado, do mesmo jeito como foi feito na época da pandemia, com tendas, poltronas extras para as pessoas esperarem e também para elas se hidratarem. A gente sabe que essa é uma das principais recomendações para as pessoas que têm dengue, é manter a hidratação. Então vai haver essas poltronas extras para as pessoas. Diante dessa escalada no número de casos de dengue em Londrina, a Secretaria de Saúde decidiu voltar com os mutirões de limpeza. Vai fazer então todo sábado mutirão para tirar entulho da casa das pessoas. Quem tiver aquilo parado, jogado no fundo de casa, lá no quintal, pode colocar na calçada. A prefeitura vai passar recolhendo. Vai começar agora, nesse sábado, já pela zona norte da cidade. E a prefeitura também espera receber o fumacê para começar a aplicar em todas as regiões da cidade. Já fez a solicitação ao governo do estado, mas o material, o fumacê em si, ele vem do governo federal e, por enquanto, não tem nenhum tipo de previsão para receber esse material. E a gente lembra que o fumacê é utilizado em último caso, né, Riva? Porque, além de matar o mosquito da dengue, ele mata outros insetos, como, por exemplo, as abelhas, as formigas. Então, ele é realmente muito letal e prejudicial ao meio ambiente. Mas, ele vai ser, sim, utilizado caso a gente não consiga dar conta de controlar a dengue sozinhos. É por isso que a Secretaria de Saúde pede para que as pessoas cuidem dos seus quintais. Aqui na região de Londrina, mais de 90% dos focos de Aedes aegypti estão nos quintais das casas das pessoas. Portanto, a gente tem que começar a cuidar do nosso quintal, do potinho ali de água do cachorro, o vasinho de planta, para tentar frear esses casos que crescem todos os dias, Riva. Tem que, né? Tem que existir isso. Contribuição de todos nós, senão não vai dar certo. Não vai dar certo. Há pessoas morrendo por causa da dengue, né? Então, vamos tomar todo esse cuidado. Minha amiga Ana Contato, obrigado pela sua participação de hoje.